Música Que canção maravilhosa, hein pessoal? Bom, eu me chamo Ney Oliveira, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, não se esqueça, vai deixando seu joinha, ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. Bom, e para você que tem interesse em conhecer nossas promoções, meu zap vai estar aqui em cima do vídeo, ou mande uma mensagem por áudio e por escrito dizendo que tem interesse em conhecer nossas promoções. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, Dudu e Dalvan, rastros na areia, que canção bonita. Bom, os acordes que eu utilizei nesta introdução, foram os acordes de Sol menor, depois vem o acorde de Sol maior com sétima, Dó menor com sétima, o acorde de Fá maior, Si bemol maior, Sol menor, Sol menor, Sol sustenido maior, Ré com sétima, Sol menor, Fá maior, Sol menor, Fá maior, Sol menor, Ele começa a cantar no acorde de Sol menor, tá? Vou passar agora para você o dedilhado, O dedilhado também é muito simples, É um dedilhado universal, Simplesmente, você vai descer o dedilhado e subir, Como acompanhamento acorde de Sol menor, O polegar vai ficar sempre na tônica do acorde, tá? Polegar na tônica do acorde, A tônica do acorde de Sol menor é a sexta corda aqui ó, O dedo 1 na terceira corda, Dedo 2 na segunda corda, E o dedo 3 na primeira corda, Você vai descer o dedilhado ó, Polegar na tônica, Dedo 1 na terceira, Dedo 2 na segunda corda, Dedo 3 na primeira corda, Sobe dedo 2 na segunda corda, E o dedo 1 na terceira corda, Agora é só dar continuidade à sequência do dedilhado, Eu vou fazer lentamente, Dando continuidade à sequência do dedilhado, E aumentar a velocidade até chegar no tempo da música, Preste bastante atenção aqui agora na minha mão direita ó, Já chegou no tempo da música ó, Vou fazer agora os acordes da introdução ó, Essa parte do finalzinho aqui ó, Dos acordes Sol menor e Fá maior, É só descer só até a segunda corda ó, O polegar na tônica, Dedo 1 na terceira corda, Dedo 2 na segunda ó, O dedilhado normal agora ó, Vamos pro Sol, O Sol também é muito simples, Vou fazer a primeira frase aqui, Que depois vem explicando passo a passo, Primeira frase é essa ó, Então taçando aqui, Dedo 2 na segunda corda, Casa 3, Dedo 4 na terceira corda, Casa 5, Dedo 2 na terceira corda, Casa 3, Dedo 1 na terceira corda, Casa 2, E o dedo 4 na quarta corda, E o dedo 4 na quarta corda, Casa 5, Mais uma vez lentamente, Próxima frase é essa ó, Então taçando aqui, Dedo 2 na terceira corda, Casa 4, Dedo 1 agora, Vocês vão fazer uma barrinha na segunda e primeira corda, Casa 3 ó, Agora ó, Dedo 4 na segunda corda, Casa 6, Dedo 2 na segunda corda, Casa 4, Então vai ficar assim ó, Próxima frase é essa ó, Então taçando aqui, Dedo 4 na terceira corda, Casa 5, Dedo 2 na terceira corda, Casa 3, Dedo 1 na terceira corda, Casa 2, Dedo 4 na quarta corda, Casa 5, E o dedo 2 na quarta corda, Casa 3, Então vamos mais uma vez essa frase ó, Ó, Próxima frase é essa ó, Então taçando aqui, Dedo 1, terceira corda, Casa 2, Dedo 4, Dedo 4 na terceira corda, Casa 5, Dedo 4 na segunda corda, Casa 6, Dedo 2 na segunda corda, Casa 4, E o dedo 1 na segunda corda, Casa 3, Próxima frase é essa ó, Próxima frase é essa ó, Quando chegar aqui ó, Dedo 1, Segunda corda, Casa 3, Que é essa frase aqui né, ó, Vocês trocam de dedo, Dedo 2 agora, Segunda corda, Casa 3, mais uma palhetada ó, Dedo 4, Terceira corda, Casa 5, Dedo 2, Terceira corda, Casa 3, Dedo 1, Terceira corda, Casa 2, E o dedo 4, Quarta corda, Casa 5, Então vai ficar assim ó, Tá vendo? Mais uma vez lentamente ó, Próxima frase é essa ó, Próxima frase é essa ó, Vai ficar assim ó, Quando chegar aqui Dedo 4, Quarta corda, Casa 5, Que veio dessa frase aqui né ó, Mais outra palhetada, Dedo 2 agora, Terceira corda, Casa 3, Dedo 3, Segunda corda, Casa 4, Agora vamos fazer uma escalinha cromática agora ó, Isso chama-se cromatismo ó, Então tá sendo aqui Dedo 1, Terceira corda, Casa 3, Dedo 2, Terceira corda, Casa 4, E o dedo 3, Terceira corda, Casa 5, Então vai ficar assim ó, Agora ó, Próxima frase é essa aqui ó, Tá sendo aqui Dedo 2, Segunda corda, Casa 3, Dedo 3, Segunda corda, Casa 4, Volta, Volta Dedo 2, Segunda corda, Casa 3, Dedo 1, Terceira corda, Casa 2, Dedo 4, Terceira corda, Casa 5, Dedo 2, Terceira corda, Casa 3, Vamos até aqui ó, Agora ó, Dedo 4, Quarta corda, Casa 5, Agora a última frase é essa aqui ó, Então tá sendo aqui Dedo 3, Quarta corda, Casa 5 ó, Dedo 1, Quarta corda, Casa 3, Dedo 3, Quinta corda, Casa 5, Volta Dedo 1, Quarta corda, Casa 3, E o Dedo 3, Quarta corda, Casa 5, Repete novamente ó, Vou fazer agora pra você o solo completo lentamente, Vai ficar assim ó, E agora a última frase é isto? Amém. No tempo da música agora, um pouquinho mais rápido, ó. A introdução é essa aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. E não esqueça, tá? Procure no YouTube aí, Rastros na Areia, do Duque Dalvão. Valeu, é nóis. Tamo junto.